E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, 1 aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Boa, boa. Boa, brabo demais. Boa, boa. Boa, brabo, brabo. Se eu sou de naveira é melhor sem nem brotar, porque se o baile tá comendo, eu e o coro tá dançando, o Marco tá falando merda, mas tá lá pra baforar. Tá bom, baforar, tá ligado, pode pá. E o cara chega assim, só tá lá pra afilar. Você pode falar, mandou em banco, de R.A. eu sou foda, empina banco, du pé no banco. Dudu empina a moto com os dois pés no banco, Dudu empina a moto com os dois pés nessa cara. Eu tava com o coração, enquanto vocês iam perguntando se tinha o ló de 5 e era da rara. Então, o cara não tá, Dudu se tá marcando de todo que a roupa é outra, rapaz. Porque o papo é bem indiferente, então é melhor você não pagar de pagoezinho, porque é da ponte pra cá. Eu faço pegar minha mata, mano, não importa, meu amigo, eu tô passando nessa porra, faço drift, eu te atalama. Você falou, tá mais pra motoqueiro, fantasma, seu corpo pega fogo e você vira combustão espontânea. Ou você pode falar tudo o que eu tô falando, pra ser sincero, mano, então olha esse oriente. É tipo motoqueiro, fantasma, você é um motoqueiro, eu sou um fantasma e você sai da minha frente. Motoqueiro sem plasca, pistola com imeração raspada. E é aquele famoso cara que passou pegando chama, botou fogo na sua casa e a polícia até hoje não viu nada. Boa, bravo demais, bravo demais. Boa, bravo demais, mano. Bravo, bravo demais. Boa, bravo demais. Mano, bravo demais. Fatalho, fatalho. Boa, bravo demais. Mano, fatalho, fatalho. Fatalho, fatalho. Mano, fatalho. Mano, tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria dar um papo, papo. Falando de emoção, chega em casa triste, escrevendo o querido diário. De novo, eu tomo uma surra pro Dutu. Brabo demais, mano. Fatalho, fatalho. Fatalho, fatalho. Ele tá falando, te acompanha, tipo, no Abacaxi, mas você tá mudando o plano. Ei, você era meu amigo, lá temporada, pois tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos. Brabo demais, mano. Brabo demais. Oh, 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 oh. Who did you know? Salgue! Who did you know? Salgue! What's up? Oh, 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 oh. Boa, bravo demais. Boa, boa, boa. Eu sou inspirado, mano. Maçã, maçã. Brabo demais, mano. Brabo demais. Brabo demais, mano. Brabo demais, brabo demais. Boa. 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 bravo demais, mano, bravo demais, fatality, mano, fatality do Dudu, mano, Dudu amassou, mano, amassou mano, olha o que esse cara fala, mano, reparar que quem de lia, pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia boa, boa, bravo demais a maçã, mano, amassou, amassou, amassou tudo destruindo, mano o cara tá no meu estado, tá falando merda, cê corre perigo, disse o cara que cê é conhecido como quer comparado comigo mano, agora pode pá, cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso, mas agora cê vai pelar não paguei a minha passagem, cê sabe, te mato e você fica só realmente a gente é comparado, mas sem comparado, não quer dizer que eu sou o pior tá ligado, mano, então pode pá, realmente Atlântica pagou minha passagem, vim no seu estado aqui pra te matar bravo demais, mano, bravo demais calma, 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 mano, quero ver se liga e a look vai chegar agora, mano, mas você arrumou briga sempre, calma, mano, e você arrumou briga e a look te matando, mano, com a levada camomila na verdade, mano, calma, aê, cê sabe que agora eu mato você gelado, então fica fio, aê bravo, bravo demais, mano bravo demais, mano fatality, fatality, fatality não, tudo destruindo esse rádio, mano, maçã, maçã fatality bravo, bravo, bravo que seu tempo tá faltando produção enquanto MCs, hip hop exagera nos looks eu tô lá na minha casa batado no Frutalup ei, contador de casa atrás enquanto esse cara, cê mais é o seguinte Paulo Fundo Life, eu tô pelo hip hop evoluindo a cena bico com tudo, FL20 ei, só que você é muito idiota, mano, é? cê tá ligado, é esfinge não teve o enigma até porque eu confundi o Frutalup com outras dimensão cê tá cortando só no Frut Ninja é Frut Ninja é Santa Frata e é por isso cê é Patrick Estrela tudo joga a faca e é por isso que eu mato dá, tem cor ei, pode vir com isso só de um mago negrão ae, me traz um cigarro que eu dou um trago e se me der uma foca fazer um mato você e um é o que é, o que é? é o que é? o que é, velho? o que é? ó, ele traz o cigarro ele tá esperto vente vazia, traga o cabelo porque o cabelo num deserto ei? mas você né hip hop você e o Bolsonaro suas rimes fã cada vez brabo demais, mano fatality, fatality do do bem, mano brabo o que é? o que é? o que é? Esse cara aqui não é Hilary Clinton Só que no mundo imaginário ele quer ser um Hilário É uma miragem no deserto Roubaram meu cabelo eu tô andando só de trombetário Não roubaram meu cabelo eu que roubei o seu Fez o papel Moscou na favela e logo perceeu Não é Hilary Clinton, você nem viu Se é três espiãs de anos pode ser de pé, benefício Rato de escola quando eu fiz o inverno Todo momento você não tá entendendo, mano Tá ligado que o Eduardo tá congelado Mas aí vou te mandar de colado improvisado No final desse round é hashtag chateado Sem hashtag eu não posto Mas sabe que vou ter que focar bem nessa resposta Seu dênis tá descolando a sola Eu vou te dar um de ordem É muito confortável pisar em bosta Eu sei, eu tô jogando isso há muito tempo Mas sabe que cê não tá... Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD Rapaziada, tamo junto É nóis, falou!